Doutor, eu queria, para a gente finalizar, está chegando a 40 minutos, sei que a agenda do doutor é apertada, queria que o senhor externasse a opinião sincera em relação ao crédito consignado no Brasil, o que o senhor acha, se o crédito consignado é mais herói ou mais vilão nesse momento aqui, se ajudou ou não na pandemia, e o que o senhor tem a dizer das empresas de crédito para negativado também, já complementando a sua resposta. Ô Tiago, sem dúvida nenhuma, o crédito consignado é um dos mais baixos do Brasil, eu sempre digo, se endividar nunca é bom, mas se não tiver outro jeito, se a minha barriga está doendo de fome, a minha família, eu tenho um ente querido em cima de uma cama, um acamado, precisando, já tive caso no ano passado de pessoas com falta de fralda, ter que cortar a própria coberta para poder servir de fralda, aí você prefere o quê? Pegar o empréstimo ou passar por essa situação? Será possível que você trabalhou a vida inteira e tem que ficar passando com uma humilhação dessa em cima de uma cama? Será possível não ter nada para cozinhar? Cozinhar com álcool para você se acidentar? Sair à procura de lenha com quatro lajota lá no seu quintal para poder cozinhar feijão? Será que precisa passar por isso tudo? Eu prefiro dever ao banco, Thiago, eu prefiro dever à financeira, eu prefiro dever ao agiota, mas eu prefiro também estar vivo, meu amigo. Vivo, por quê? Se eu estou passando fome, a minha saúde está debilitada, eu tenho que tomar remédio. É caro também. Então, eu não penso duas vezes em pegar o dinheiro. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. 991-885-366. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho